Campeonato Carioca de Futebol O Botafogo no contra-ataque marca o primeiro Elkson Herreira entrou completamente livre pela direita A defesa do Fluminense parou Lançamento nas costas do Carlinhos Herreira teve calma, olhou pra dentro, viu o Elkson Um pro Botafogo, zero pro Fluminense Vamos ver daqui a pouco com muita atenção No momento do lançamento a condição do Herreira O Elkson tinha condição, estava atrás da linha da bola Elkson, Botafogo um, Fluminense zero Era o contra-ataque que o Botafogo esperava Não aconteceu durante todo o jogo, inclusive com o Herreira No primeiro contra-ataque, a defesa do Fluminense exposta Ainda vamos confirmar o lance do impedimento ou não E a conclusão perfeita do Elkson O primeiro contra-ataque, um gol do Botafogo Vamos ver o lançamento pro Herreira Momento do lançamento Aparentemente na mesma linha, não é? Na mesma linha, tem um zagueiro do Fluminense ali pelo meio dando condição Era o Leandro Eusébio dando condição no meio Elkson, um a zero pro Botafogo Deco com a sobra Mais um cruzamento Condição legal, Leandro Eusébio, olha o gol Gol! É do Fluminense Leandro Eusébio Mais uma vez, a zaga do Botafogo saiu Numa primeira oportunidade, o Leandro Eusébio cabeceou pra fora Dessa vez teve calma, dominou, escolheu o canto e tirou o Jefferson da jogada Márcio Azevedo dava condição De novo, da primeira vez era o Márcio Azevedo Agora mais uma vez Ele se atrasa na jogada e dá condição pro gol do Leandro Eusébio Leandro Eusébio, empato clássico no Engenhão Botafogo um Fluminense também um Festa de Leandro Eusébio Tudo igual O jogo melhorou muito, Lédio Carmona Melhorou, tá aberto, sobra um espaço agora O Fluminense teve que sair pro jogo, o Botafogo começou a achar o contra-ataque Tá absolutamente aberto o jogo até agora, imprevisível Prepare-se pra muita emoção Botafogo e Fluminense decidindo nos pênaltis quem joga contra o Vasco no domingo Fred vai bater o primeiro pênalti Partiu Fred, Fred contra Jefferson Fred bateu Gol do Fluminense Fred faz o primeiro Bateu bem né, forte Pelo alto Jefferson foi na bola, mas não dava Foi muito bem batido Jefferson foi no canto certo O Fluminense sai na frente O que sempre bota pressão no segundo cobrador No caso o primeiro do Botafogo que é Andrezinho Mas Andrezinho é um jogador experiente Acostumado também a bater faltas Acostumado a lances e bola parada A dica que o Abel deu pro Cavalieri é Espera, não pula em todas as cobranças Esse conhece o Andrezinho muito tempo Foi técnico do Inter com o Andrezinho durante anos Está aí o Oswaldo concentrado técnico do Botafogo Andrezinho batendo o primeiro pênalti pro Botafogo Cavalieri no meio do gol Fred fez o primeiro Andrezinho vai cobrar o primeiro para o Botafogo agora Autoriza o juiz Andrezinho na cobrança Cobrando o primeiro pênalti pro Botafogo Ele vem lentamente pra bola Andrezinho bateu Gol do Botafogo Andrezinho Oswaldo aplaude Tudo igual Um a um Mais um pênalti bem cobrado Até agora a experiência e a perícia dos cobradores Funcionando muito bem Segundo cobrador do Fluminense é Jean Jean veio do São Paulo esse ano pro Fluminense O Jefferson faz uma catimba Ele diz que conversa com o cobrador E bota uma pressão O Pericles mandou o Jefferson ir pro gol Está aí Jean Durante muito tempo treinou com o Rogério Senne no São Paulo Jean batendo o segundo pênalti para o Fluminense Ele vem pra cobrança Está um a um na série Jean bateu o pênalti Jefferson defendeu 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 o Jefferson Jean teve o melhor aproveitamento nos treinos Bateu fraco Bateu devagar Jefferson com tranquilidade defendeu Bateu mal demais Além de bater fraco Ele telegrafou Ele deu o canto pro Jefferson Agora a pressão é grande em cima do Diego Cavalieri O Botafogo de Herrera está na frente Ou pelo menos tem a chance de ficar na frente Se o Herrera fizer o pênalti O Fluminense perdeu uma cobrança com o Jean Herrera pode botar o Botafogo na frente nesse momento Herrera contra Diego Cavalieri Tomou pouca distância o argentino Herrera bateu Gol Do Botafogo Herrera O Botafogo está na frente depois de duas cobranças pra cada time Bateu forte Cavalieri foi bem na bola Foi bem na bola Mas a cobrança quando vai no canto E é bem feita Com força É difícil pro goleiro Foi o que fez o Herrera Cobrança é de Thiago Neves pro Fluminense Dois Botafogo Um Fluminense Thiago Sorri Parece tranquilo Aí Jefferson já pegou a cobrança do Jean Tá gritando ali pro Thiago Ele movimenta o pescoço Thiago Neves batendo o terceiro pênalti pro Fluminense O Botafogo está na frente Partiu Thiago Neves Bateu o pênalti Gol Do Fluminense Thiago Neves Dois a dois na série É a cobrança clássica A bola de um canto Foi até no meio do gol Foi bem no meio do gol E o Jefferson vai pro canto de esquerda Muito bem cobrado Espera a saída do Jefferson E bota no meio do gol Agora a cobrança é do Lucas Como o Lédio falou O cobrador menos experiente do Botafogo A torcida grita o nome dele Botafogo pode ficar na frente mais uma vez Pênaltis definindo Mais um finalista na Taça Guanabara Oswaldo Tá apreensivo Cavalieri concentrado Lucas não toma muita distância É pênalti pro Botafogo Lucas bateu Cavalieri pegou Defendeu Diego Cavalieri A série está mais uma vez empatada Lédio Carmona Bateu mal demais Bateu mal demais Também deu o canto pro Cavalieri Cavalieri vai bem na bola também Mas a cobrança foi mal feita E a torcida do Fluminense Grita o nome de Diego Cavalieri Luiz E logo depois do pênalti O Jefferson foi lá Dar um apoio pro Lucas Depois de ter perdido essa cobrança aí Outro jogador muito experiente Rafael Moura Batendo pro Fluminense E agora a torcida do Botafogo Grita o nome de Jefferson Jefferson já pegou uma cobrança Defendeu a cobrança do Jean Rafael Moura Batendo o pênalti A série está empatada mais uma vez Cobrança do Riemann Rafael Gol Do Fluminense Rafael Moura Fluminense na frente de novo Historicamente é um bom Um batador de pênalti Ele tem muita frieza É muito seguro na cobrança É um bom definidor Comemora o Riemann Não falta experiência ao Renato Não falta categoria O Wellington nem rezando aqui De joelhos Três Fluminense Dois pro Botafogo Renato batendo o pênalti Pro Botafogo Cavalieri no meio do gol Tá parado o Cavalieri Renato toma mais distância Tá na entrada da grande área Pênalti pro Botafogo Lá vem Renato Bateu Gol Do Botafogo Renato Tudo igual de novo Frieza também do Renato Experiente Simplifica a cobrança Vamos rever Praticamente no meio do gol E agora uma incógnita O zagueiro Anderson Vem pra cobrança O LED falou Não se lembra do Anderson Batendo o pênalti Depois de uma boa passagem Pelo Atlético Goianiense Chegou esse ano Ao Fluminense É um zagueiro experiente Que começou no Botafogo É a quinta e última cobrança Do Fluminense Anderson Tá aí Jefferson Salta Se movimenta Anderson toma distância Anderson contra Jefferson Anderson Anderson contra Jefferson Anderson bateu Gol Do Fluminense E Anderson bateu bem Bateu no cantinho Bateu bem muito no canto O Jefferson Olha lá Ele vai na bola Mas aquela bola que bate na parede da rede É praticamente impossível A defesa do goleiro Uma grande cobrança do Anderson E a cobrança agora é do Loto Lá vem Sebastião Loco Abreu Será que tem cavadinha? Cavalieri já pegou uma do Loco com cavadinha Será que vai bater forte Loco Abreu? É o quinto pênalti a favor do Botafogo A expectativa é muito grande Loco Abreu Ajeita Pisa ali Toma distância Jogador com muita experiência internacional Cavalieri no meio do gol Loco Abreu Batendo o pênalti para o Botafogo Loco Abreu Cavalieri defendeu Defendeu Diego Cavalieri O Fluminense está na final da Taça Guanabara Diego Cavalieri defende dois pênaltis E coloca o Fluminense na final Loco Abreu perdeu o último pênalti Festa do Fluminense finalista da Taça Guanabara